Música Sexto Fórum Político da Unimed com o tema Pensar um Ato Político e eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da Unimed Porto Alegre, Dr. Márcio Pizzato. É um prazer tê-lo novamente no nosso programa, Dr. Márcio. É um prazer mais uma vez estar falando contigo, com os telespectadores do Opinião Livre. Mais uma edição então desse Fórum Político. O que o senhor espera dessas discussões? Olha, o nosso Fórum está atingindo um patamar cada vez de melhor nível e de maior abrangência. A partir do ano que vem estaremos fazendo um Fórum de características nacionais. É um Fórum que nós estamos com uma excepcional expectativa, com palestrantes estrangeiros vindo para cá, um ex-ministro da França. Estamos com uma abrangência de público também, muito além da nossa expectativa. Cada ano se consagrando mais o Fórum. Com o apoio de vocês da imprensa, cada vez mais divulgado e nós cada vez conseguindo fazer um Fórum de uma abrangência muito grande. Dr. Márcio, o senhor como um eleitor, como está vendo esse ano de 2010 nas eleições? Nós estamos vendo um ano de uma eleição polarizada, com dois candidatos de muito bom nível. Esperamos que o vencedor consiga conduzir esse país para um patamar cada vez mais alto e cada vez melhor para o povo brasileiro. Estás otimista? Como sempre, sempre otimista, sempre levando a nossa Unimed Federação e a Unimed Porto Alegre também como empresas cada vez maiores e melhores. As diretrizes então da Unimed Porto Alegre para esse ano? Estamos superando a nossa expectativa. No ano passado, que foi um ano de crise, conseguimos crescer 13%. Esse ano, cresceremos ainda mais. No dia de hoje, estamos entregando para a nossa comunidade mais uma ambulância e mais três carros rápidos. Faremos um evento agora ao meio-dia aqui no shopping. Parabéns pelo trabalho e satisfação tê-lo novamente no programa. Tá, satisfação toda minha. Muito obrigado novamente pela entrevista. Eu converso agora com o presidente da Seguros Unimed, Rafael Moliterno, mais uma vez participando do Fórum Político Unimed. Essa vez, sexta edição, com o tema Pensar um Ato Político. O que o senhor espera desse evento hoje? Vai participar do painel Cooperativismo, né? Sim, olha, eu acho que sempre é um evento que engrandece as pessoas em termos de conhecimento, em termos de troca de ideias, né? E discutir cooperativismo é uma coisa muito interessante. Afinal de contas, o nosso sistema é vindo do cooperativismo. Eu acredito muito no cooperativismo. Eu acho que é uma opção entre o capitalismo puro e o socialismo. Eu acho que é a cultura da sociedade solidária. Eu acho muito interessante. Você diz que no Brasil é um setor que tem muito a crescer. Com certeza. Já é um setor grande, né? Se você aí unir todo o setor de trabalho, setor saúde, setor agropecuário, é um setor significativo no PIB brasileiro. Mas eu acredito que cada vez mais ele vai estar mais presente. Principalmente porque ele é fomentador de pequenas e grandes atividades, e pequenas e médias atividades, que normalmente são as atividades que mais empregam, né? Em relação a esse tema, o que o senhor acha que tem de ser discutido hoje no debate? O sistema precisa ter realmente uma força e uma influência maior dentro do Congresso. A gente ainda tem dificuldades, não só no setor de cooperativismo médico, mas também no setor de cooperativismo geral, que a gente nem o ato cooperativo ainda tem definido. Em decorrência disso, a gente enfrenta problemas tributários. E eu acredito que é num fórum como esse que a gente tem que discutir essas coisas. Bom debate. Muito obrigado. Obrigado.